Que tal comprar uma licença do Windows 10 Pro 64-bits por pouco mais de R$50? Pois bem, esse vídeo é uma parceria com o pessoal da SCDK e traz uma promoção imperdível para vocês. Enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações e super promoções como essa. Essa parceria é uma parceria muito especial da SCDK com o portal BRX que traz, além de um preço super especial, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ainda um código especial Portal BRX para vocês terem ainda mais desconto e fazer o preço do Windows original sair mais barato ainda por R$50,90. Gente, é muito especial esse preço e se esse vídeo está indo ao ar, podem ter certeza que é confiável sim a compra pela SCDK. Vou explicar para vocês agora como funciona a compra e ativação desse sistema. O único detalhe importante para vocês levarem em consideração, caso já tenha o Windows instalado e deu problema com o ativador que vocês estão usando e só quer ativar sem ter que formatar a máquina, você só tem que estar instalado o Windows 10 Pro. Eu vou mostrar para vocês agora na tela como funciona a compra e ativação do sistema, ok? Vamos lá. Vamos agora ao processo de compra do Windows original por R$51. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e deixar o like aqui embaixo, porque essa promoção é muito especial e dá para você e todos os seus amigos ficarem com o Windows original. Vamos lá. Aqui, clicando no link que está na descrição do vídeo, vai abrir essa página para vocês da SCDK e o preço promocional com 72% de desconto. Mas tem mais desconto ainda. Vamos lá. Está aqui o preço. Esse aqui é o preço oficial da Microsoft Brasil. E aqui o preço promocional da SCDK. Lá vende outros jogos, tanto para Steam, Orange, Xbox, o Play, Playstation, PC e outros gift cards para celulares e tal. Tem muita promoção aqui e o preço está ótimo para a gente. Vamos lá. Está aqui o valor. Aqui você vai clicar em comprar agora. Aqui você marca a quantidade de Windows que você quer. Às vezes você quer comprar para você e para os seus amigos. Então já pode marcar aqui de uma vez. 2, 3, 4, 5. E aqui você entra com o código SKMBRX. E prontinho. O código foi ativado. E de R$56,59 vocês vão pagar R$50,93. Menos de R$51. Aí vem aqui. Pode deixar alguma mensagem. E vem aqui enviar o pedido. E aqui vocês escolhem a forma de pagamento melhor para vocês. Eu utilizo o PayPal. Já tenho uma conta no PayPal. Caso vocês não tenham, pode usar cartão de crédito também. Para comprar o Office é a mesma coisa. E todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. E compartilhar com seus amigos também. Afinal, está uma promoção muito especial. Trazida para vocês. Da SCDK. E claro, portal BRX também. E aqui o tutorial para poder ativar. Vamos lá. É simples. Você vai em painel de controle. Vem aqui em mudar a chave. Simples assim. Ativação. Ativação. Change. Produz key. Mudar a chave. E entra com a chave que você vai receber por e-mail da SCDK. Lembrando. Cria a conta lá no SCDK. Antes de efetuar a compra. Mas na hora ali que for para comprar. Ele vai pedir para você criar isso com o seu e-mail. Que é onde ele vai enviar para você esse serial. Então, ativou. Problema resolvido. A única forma de dar erro. É se você tiver, por exemplo, instalado na sua máquina. Windows Home. Em vez da versão Pro. Então, o ideal é a Pro. Que essa promoção é para a versão Pro. A versão profissional. A mais completa. A melhor das versões do Windows 10. E se você ainda não baixou. Não tem o sistema instalado. O que você vai fazer? Você vai entrar no site da Microsoft. E baixar a ferramenta. Para poder criar a mídia. Você baixa essa ferramenta. E por ela. Todo um tutorial em português. Você vai criar a mídia em CD ou pendrive. E aí. Você vai fazer o processo de instalação na sua máquina. Na hora que pedir o serial. Você entra com o serial que eles enviaram por e-mail para vocês. Da mesma forma que a Microsoft faz na compra online. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um processo bem simples para ser feito. E muito prático e confiável também. Pode confiar. Clica no link aqui embaixo. Para fazer a compra. E na hora que pedir o código. Só inseri esse código que eu coloquei aqui embaixo também. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. E compartilhar esse vídeo também com os amigos. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau.